Música O início do desfile de sábado começou com duas horas de atraso e com o carro de som quebrado. O bloco da bola preta que desfilou pela primeira vez na avenida colocou na passarela do samba cerca de 45 pessoas entre crianças e adultos. A primeira escola do grupo B a desfilar na avenida foi Acadêmicos do Santa Rita, que homenageou Hélio Jacaré, fotógrafo e ex-carnavalesco. Já a Escola Acadêmicos de Vila Rica mostrou o mundo mágico do circo e cerca de 150 integrantes desfilaram. Este ano a ESB decidiu que as duas escolas que pertencem ao grupo B vão subir para o grupo A a partir do ano que vem e o grupo B não vai mais existir. A primeira escola do grupo A a desfilar na avenida Francisco Salles foi Amigos do Casca, que falou da música e homenageou o coral Camargo Guarnieri, da maestrina Valderes Medina. A Blocapo, que homenageou o grupo de capoeira Filhos do Bom Fim, através do mestre Sena, entrou com muita empolgação na avenida. A escola Pererê do Amanhã levou para a passarela do samba os personagens infantis com o tema Floresta Encantada e fechou o desfile do grupo A. Este ano, entre as duas escolas do grupo especial não houve disputa e nenhuma delas cai para o grupo A. A escola Vivaldinos da Vivaldi contou a história do festejo de Momo da cidade. Na comissão de frente, personalidades que fizeram parte importante dessa história, entre elas, Nanny People. Já a Sacipô, antes de entrar na avenida, cantou a Ave Maria ao som do cavaquinho. Sacipô este ano homenageou as mulheres. Na segunda-feira de carnaval, aconteceu a apuração das escolas de samba. Acadêmicos do Santa Rita ficou em segundo lugar com 346 pontos. Acadêmicos de Vila Rica comemorou a vitória e obteve 409 pontos. Do grupo A, Amigos do Casca ficou em terceiro lugar com 379 pontos. Com 402 pontos, a escola de samba Blocapo, que homenageou o mestre de capoeira Antônio Carlos Sena, o mestre Sena, ficou em segundo lugar. Em primeiro lugar, ficou a escola de samba Pererê do Amanhã. Mas o momento mais aguardado durante a apuração era o resultado das escolas do grupo especial. A Vivaldinos da Vivaldi atingiu 409 pontos. O título de campeã do carnaval de 2012, mais uma vez, foi para a escola Sacipô. Durante a operação de carnaval realizada pela polícia militar, um maior e dois menores foram apreendidos com 116 pedras de craque e duas porções de maconha. O flagrante ocorreu na Avenida Alcoa, no bairro Parque Esperança, quando policiais pararam o ônibus urbano que fazia a linha São Sebastião e pediram para que os passageiros do veículo descessem para uma abordagem. Segundo o balanço divulgado pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, foram registrados sete acidentes, três sem vítimas, quatro com vítimas, mas não houve morte. Durante a operação de carnaval, 624 veículos foram fiscalizados, 134 motoristas foram multados, sete deles por embriaguez ao volante. Em Poços, todo o efetivo da PRF trabalhou no período de carnaval para o atendimento nas 11 cidades da região. Este é o segundo ano consecutivo que não há registro de mortes neste período do ano. Durante os quatro dias de carnaval, a Polícia Militar apreendeu vários veículos que estavam estacionados de forma irregular na cidade. Desta vez, o número ultrapassou o normal. Só no pátio autorizado pelo Detran, do dia 17 até a madrugada de segunda-feira, 54 veículos foram guinchados. Em janeiro deste ano, estavam no pátio cerca de 490 veículos. Os motoristas só conseguiram resgatar os veículos na quinta-feira após o carnaval. Os motoristas só conseguiram resgatar os veículos na quinta-feira após o carnaval.